Eu tenho tanto pra me falar, mas as palavras não sei dizer Como eu entendi o meu amor com você E eu não amava pra me falar, para poder me destacar Como eu entendi o meu amor com você E eu não amava pra me falar, mas as palavras não sei dizer Como eu entendi o meu amor com você E eu não amava pra me falar, mas as palavras não sei dizer Foi assim que eu queria somar É sobre ter todas as pessoas falando pra si É sobre se aprender que algo com dor é grande a partir É sobre cantar e poder de ficar no dia a própria voz É sobre se aprender que algo com dor é grande a partir 해 com Deus É sobre se aprender que algo com dor é grande a partir E eu não amava pra me falar, mas as palavras não sei dizer Amém. 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 Amém.